E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aí da nossa série do My Summer Car. É isso aí. Manos, dando continuidade, então, depois do Rally, né? Segundona, hein? Coisa tá um pouco feia. Nosso carro tá todo ferrado, na moral, né? E bota ferrado nisso, tá? Aconteceu uns acidentes no percurso ali, né? Vocês devem ter visto aí no episódio passado, episódio do Rally, que, infelizmente, nós não ganhamos, porque eu acabei entortando o carro, né? E também por outros motivos aí que eu pilotei mal pra caramba, tá? Enfim, isso acontece. Você pode ganhar todas, né? Fazer o quê? Temos que recuperar essas peças do carro, que eu não tenho a mínima ideia de onde tá. E quando eu digo que eu não tenho a mínima ideia, é porque realmente eu não sei. Essas peças foram parar em algum canto por aí. Que eu não tenho a mínima ideia, galera. Deixa eu botar isso aqui bem pra lá, porque o doido carro amarelo vem com tudo aqui, né? Aí. E, bom, agora o que nos resta é levar o nosso carro no mecânico. Pra gente poder... Aqui. Beleza. Pra gente poder restaurar o nosso carro. Tá com o farol queimado, tá torto, tá amassado. Tá sem escape. Enfim, nosso carro tá um caos. Apesar que ele tá com uma força bruta. Mas não dá pra acelerar, né? Porque ele tá todo torto, coitado. E quando eu digo torto, é torto mesmo. Olha isso. O volante completamente errado. Fazer o que, né, galera? Isso acontece. Quem participa do rali, pode acontecer. Bom, manos. É o seguinte. Já se inscreve no canal, hein? Não deixa de se inscrever, tá? Preciso muito desse apoio de vocês. Se inscrever no canal, vocês fazem a nossa comunidade crescer. Eu consigo trazer mais e mais vídeos, né? De outros jogos também aí pela frente. Nossa senhora. Nosso carro tá tudo errado mesmo. Que que é isso, hein? Então, galera. Já vai se inscrevendo. Não deixa pra depois, fechou? Acione o sininho de notificações aí, galera. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Três vídeos por dia, rapaziada. É isso aí. Incluindo shorts, beleza? Do que aconteceu nas gameplays aí. Da nossas séries, fechou? Mano, o importantíssimo. Acione o sininho de notificações. Tá? Pra sempre quando sair esses episódios, vocês receberem as notificações e poder olhar. Deixa o dedãozão no like, galera. É muito importante que deixem o dedão no like aí, que isso nos ajuda bastante com o engajamento, fechou? Tu mais like aí, mais dedãozão no like aí, né? Mais o YouTube divulga o nosso vídeo. Mais engajamento a gente ganha. Mais seguidores vêm pra gente. Isso nos ajuda a crescer também e a desenvolver o canal, fechou? Bom, bora lá pra nossa... Nossa senhora, tão dando muito torto. Bora pro nosso mecânico desentortar esse carro. Porque a coisa tá feia. Nossa, mas bota feia nisso. Que isso? Tá todo torto, coitado. Eu tô dando quanto? Eu tô dando a 120 km por hora, tortaço. Cara, tem um detalhe. Eu não sei se eu desentorto o carro antes ou depois de pegar a peça que tá faltando. Ah, eu posso pegar no ferro velho. Eu não lembrei desse detalhe, galera. Posso pegar essa peça no ferro velho, mano. Sai um pouco caro. Em contrapartida, né? Apesar de sair caro, nós vamos ter uma peça zerada. Você vai precisar de pintura, porque eu vou mandar fazer uma pintura nova nesse carro, né? Já deu essa pintura que tinha que dar. Tá um tenebroso essa coisa aqui. Ai, ai, ai. Para aí, tia. Mas não balança tanto assim não que não precisa. Beleza, beleza. A gente tem que tirar o nosso outro carro dali. Que, na real, eu nem sei porque que ele tá ali. Mas, ok. Vamos tirar ele. Ainda bem que esse carro aqui tá bonzão. Abre. Beleza. Tá com nossos pneus aí, que eu adoro. Para quem viu o episódio, né? Eu reformei esse carro aqui e o motor dele, né? A pintura ainda precisa ser feita. Só que a pintura custa 22 conto. Caríssima a pintura, né? E, no momento, o Satsuma é a nossa prioridade. Porque esse aqui tá funcionando já, então tá ótimo. Ah, vou deixar ligado. Tem meio combustível. Tá bom também de combustível. Vamos botar nosso Satsuma lá pra dentro. Coitado desse carro aqui, rapaziada. Ele tá todo torto. Mas agora ele vai pra cirurgia. Vamos chamar aqui o mecânico. E vamos botar ele pra cirurgia. É isso, 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 isso. Isso aqui eu acho que também, né? Eu não lembro, não tenho certeza. Nossa pintura. Nossa, vai subir pra 27 conto. Eu não tenho tudo isso, não. Ah, verdade. Não, peraí, volta. Eu preciso desamassar o carro. Mas antes de desamassar... Eu precisaria das peças novas, né? Ou não. Pai, é caro o bagulho. Hum... Eu acho que a moral vai ser só isso aqui mesmo. Não, isso aqui nem precisa. É isso aqui. Isso aqui é o vidro. Isso aqui... 9200... Será que isso aqui é suspensão? Cara, agora eu não lembro. Suri... 9200... Ai, eu acho que é mesmo. Ai, eu vou deixar isso aqui junto. Nossa, 19 conto. Empobrecemos legal. Mas ok, né? Vamos abrir a porta aqui. Vamos deixar o nosso Atsuma aí, que não temos escolha. Vamos voltar lá na cidade. Vamos pegar... Vamos pegar... Na cidade. O nosso negócio de fazer aqui o Ju. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eita. Bom, pelo menos pegar fácil. Porque a gente precisa muito vender aqui o Ju agora. Pra arrecadar dinheiro de novo. Porque o Atsuma não vai ser desamassado com aquilo ali. Tá feia a coisa. Agora tá feia a coisa, rapaziada. Precisamos muito de um Kyujo. Vambora. Beleza, mano. Chegamos aqui. Nosso carro funcionando do jeito que tá é barbada, né? Aí não tem ruim. Antes esse carro ficava o tempo todo falhando e dando problema. Agora... Hoje não tem mais esse problema não. Até sim, ele tem. Então tamo de boa. Vamos jogar as coisas aqui dentro. Nossa, a gente tem sacola de compra aqui, hein? É duas de Kyujo e duas de veneno. Opa, isso não. E duas de veneno. Ah, é pior que eu tinha mais coisas pra pegar aqui também. E não vai rolar. Porque eu simplesmente não faço ideia... Da onde tá. Da onde tá. Da... Nossa, já tem mais coisa pra Kyujo ainda. Aqui, ó. Cinco contos. Ah! Já tenho dois. Por enquanto vai ficar assim mesmo. Bom. Bora pra nossa casa. É, já deixamos o carro no mecânico. Então já tá de bom tamoio. Carro no mecânico lá. Então bora aqui. Nem preciso abastecer. Acho que eu tô bem de gasolina. Esse carro não é tão bebedouro assim. Tá, ué. Mas eu tirei o frio de mão? Qual é a moral? Bom, vamos botar o cinto, né? De qualquer jeito. Pra não dar ruim. Opa, galera. Olha aí o que eu achei aqui na frente. Uma das partes do nosso carro. Então você já sabe, né? Já vamos pegar. Não deixa pra depois isso aqui não. Porque senão eu nunca mais acho. Agora tá faltando só o escapamento. Que o escapamento vai ser um pouquinho bronca pra achar, né? Na moral. Porque eu não tenho a mínima ideia Em qual buraco ele caiu. Porque ele caiu quando a gente caiu dentro desses buracos aí. Dentro dessas valas. E eu não faço ideia de como é que eu vou achar isso, não. Mas pelo menos a lateral do carro nós já achamos. E isso nós já conseguimos. Agora falta o escape. Mas tranquilo. Vamos sem Deus farol aqui. Aí. Vamos embora pra nossa casa. Que a gente... Tem que pegar esse Kiu Jiu ainda. O que era aquilo? Será que aquilo lá era o escape? Não pode ser o escapamento ali. Pode ser o escapamento. Achei o escapamento. Achei o escapamento também. Coisa boa, galera. Olha só. Achamos tudo que faltava do carro. Escapamento. E a dianteira direita... Que tava faltando também. Eita. É pra entrar no carro, velho. O que que tu tá fazendo? Entra aí. Aí. Cara, achei todas as partes do carro. Pá, não acredito, galera. Me matei perto de casa. Mas eu tava de cinto, não tava? Pá, será que eu esqueci de botar o cinto, velho? É, fazer o que, né? Bom, mano. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Uma morte trágica. Fazer o que, né? Acontece. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo. E até o próximo.